Quer dar uma upada no seu time de forma fácil e rápida? Eu indico o FIFA Coin, com o comércio de coins em todas as plataformas e com os melhores preços. Pra comprar é muito fácil, com várias formas de pagamento e ainda utilizando o cupom LINKER, você recebe 5% de desconto. Se ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaz, e uns LINKER na área trazendo mais aquele vídeo insano pra vocês. Sobre o conteúdo que saiu hoje. Antes de continuar isso aqui, eu queria falar pra você que ainda não me segue no Instagram. Segue a gente lá, tá rapaziada? Sobre o grupo de trade, ainda tem algumas vagas. Eu retirei um pessoal do grupo que não tinha pago, então a gente tem cerca ainda de 30 vagas, tá galera? Então quando lotar, não sei quando vai abrir novamente. Então aproveita esse momento aí que você tá em casa, quarentena e tudo mais, pra fazer umas coisas e melhorar o seu time e montar aquele time dos sonhos, né velho? Bora pra cima aqui então, se você estiver interessado, o link tá aí na descrição. Esse é o primeiro link da descrição. FUT Birthday do Jonathan Bia Biani, cara. O cara corre que é só um veneno. Pensa esse cara e o Samma que se mandou meia-estima. Que pesadelo, hein? Vamos falar um pouquinho sobre essa carta flashback. E aqui do lado a gente tem também o DME FUT15, que vai te dar um pacote Jumbo. É um DME que vocês devem fazer. Afinal de contas, é um pacote bem legal por 5k. Vou mostrar logo a resolução dele. Essa aqui é a mais barata do momento, rapaziada. E vocês vão precisar de um cara com lealdade. Eu vou falar pra vocês como fazer. Vocês vão precisar aqui de no mínimo 3 nacionalidades. Ligas no máximo 7. 9 euros, classificação geral 75. Na verdade a química é 75. 4300 no PS4, 4100 no Xbox One e também 4K no PC. Vocês podem copiar essa do jeito que tá aqui, tá galera? O jogador que tá com lealdade aqui é esse Tâncer. Como vocês vão fazer? Vocês podem fazer do jeitinho que tá aqui. E o que vocês precisam, cara? Vocês precisam de um cara lateral esquerdo que joga na liga da Escócia que não seja escocês. Se você tiver isso no seu clube, vocês podem copiar do jeito que tá aqui, tá? Se por acaso você não tiver, tiver com outro cara que seja escocês também ou outra nacionalidade, você solta o cara aqui, beleza? E aqui no lugar do bilhete, vocês colocam qualquer outro ponta direita que vocês têm no clube sem ser comprado no mercado de transferência. Com isso esse cara já vai ter lealdade, vai funcionar de boa, tá? Então podem copiar desde que pelo menos um desses jogadores aqui vocês tenham no clube. Se não tiver nenhum, completa aqui, comprando aqui do jeito que tá aqui. No lugar do bilhete, vocês colocam um ponta direita, qualquer um que vocês tenham no clube de vocês, tá galera? Vamos pro DME, então, do Bia Biani. Quem lembra desse cara, mano, na época do FIFA 15, se eu não me engano? Que veneno que é esse homem, hein? Tá num preço até que legal, tá? É praticamente um sub, mas por ele ser francês, vocês conseguem linkar esse cara de uma forma muito interessante. Ele tá custando 143 mil coins PS4, 140 no Xbox, 145 no PC. São dois DMEs, um francês, onde vocês vão precisar de um pacote, na verdade, vocês vão ganhar um pacote Prime pequeno de jogadores. E a classificação geral 85, vocês vão ganhar um pacote Prime variado de jogadores. Nesse primeiro aqui, rapaziada, vocês vão precisar de um francês, tá sendo utilizado aqui o Fekirzão da Massa. Classificação geral 84, Kingk 80, 43 mil coins no PS4, quase 44 no Xbox One e também quase 45 no PC. A próxima aqui, rapaziada, um pouquinho mais chata de se fazer, tá? Essa aqui é a mais barata do momento, 85 de classificação geral e 75 de química. 99 mil coins PS4, 96 no Xbox One e 97 no PC. Cara, no lugar do Lacazette aqui, realmente tem que ser ele, tá? Tem que ser ele, então é que realmente aqui é esse preço, cara. Vamos dar uma olhada nos números desse jogador? Ele parece ser muito bom, cara, muito bom. 99 de velocidade. 99 de velocidade, mano. Meu Deus, até medo, cara. 87 de chute, 80 de passe, 93 de drible, 35 de defesa e 77 de físico. Especialidades? Não tem. Skill 3 e perna ruim 3. Achei o defeito da carta, mano. O defeito da carta aqui é realmente ter 3 de drible e 3 de perna ruim. Se esse cara fosse 4x4 ou pelo menos 4 de drible, ele seria um cara muito bom. Mas por ele correr muito, talvez vocês possam fazer ele e usar de sub, né, mano, ali no segundo tempo. Ou até mesmo de atacante. Porque ele tem uma boa velocidade e o chute dele, a finalização, são bons também. Vocês vão ver comigo aqui, ó. Ele é baixo na defesa e alto no ataque. A velocidade dele é excelente. O posicionamento dele é muito bom. A finalização também é muito boa. A força de chute também é muito boa. Só o long shot que não é tão legal. O cruzamento dele também é interessante. O passo curto é legal também. Agilidade e balança é excelente. A reação é só 80. Controle de bola e o drible 93, tá? Legal. E a frieza 78. E no físico ali, a estamina dele cumpre o requisito. Força e agressividades aí até que interessantes. Cara, pra mim essa carta tem 3 defeitos, tá? É drible e perna ruim, então na verdade é mais. É reação e a frieza. Na minha opinião, é agressividade, né? São 5 defeitos que essa carta tem. Mas, mano, pra um sub, cara, esse cara aqui tá bem interessante. E talvez vocês consigam improvisar ele também de atacante, tá? Começa ali usando ele de ponta direita. Ele tem um bom link no qual vocês conseguem usar ele pra iniciar de titular. E vocês conseguem utilizar esse cara de atacante. Porque ele tem uma boa velocidade. E tem também um chute muito interessante. Cartas pra você usar pra eles. Se quiser melhorar um pouquinho do passe, pode colocar o calibrado. Melhora demais o chute, melhora também demais o passe. Mas eu queria uma carta que desse mais reação pra ele, tá, galera? Então, talvez um maestro cairia legal aqui nele também. Vai dar mais chute, como vocês estão vendo ali. Melhora o long shot dele em 10, que é uma parada que não é tão interessante, né? A frieza é um stats que não tem como a gente melhorar, tá? Na verdade, melhora com sniper. Mas pode ser o sniper também, galera. O sniper aqui melhora com a reação e a frieza dele vai pra 83, né? Opção de vocês. Mas o maestro aqui melhora o passe, melhora a reação, melhora o long shot também. Fica um cara legal, mano. Vale a pena fazer, paiseada? Se você for olhar ponta direita de jogador... Vamos olhar a liga, porque a liga é uma bosta. Mas a gente vai olhar que ponta direita é francês. Vocês vão ver aqui comigo que ele é um cara que tem números bem legais, números bem expressivos. Por exemplo, aqui, comparar ele ao Maximan, cara. Ele tá aqui por 142 mil coins. Ele é mais veloz que o Maximan. O Maximan chuta mais que o Maximan. O passe dele é pior. O drible é 1 a menos. A defesa é 5 a mais e o físico é maior. Maximan 1 milhão e 400, só que o Maximan é 5,5, né? O Bia Biani é 3,3, cara. Então, assim, nos stats ele é melhor, né? Vocês estão vendo ali que stats por stats. Não sei se em game realmente é isso tudo. Ele perde ali pro Maximan realmente nessa parte de 3,3, cara. Então é um jogador que, na minha opinião, pra sub vale a pena. Se você conseguir, coloquei titular também pra você que tem um time mediano. Vale a pena também. Então, um jogador bem interessante. Gostei bastante dos números dele. Na minha opinião, é um cara que pode valer a pena sim, tá, galera? E aí vocês podem fazer ele e usar ele na ponta. Se por acaso vocês veem que na ponta eu não tô servindo muito, porque não dribla, né? Eu gosto de ponta que dribla. Vocês tentam improvisar ele de atacante. Começa de ponta e passa pro ataque depois. Porque pelos números de finalização e tudo mais, ele parece ser um cara que pode te render bons frutos aí no ataque, tá? Rapaziada. E aí vocês imaginam aqui, ó. Tem uma carta dessa do Sam Maximan, que se eu não me engano, ela é ponta esquerda, velho. Então você imagina, Bia Biani, né? Até deu trava a língua o nome do cara. Na ponta direita, Maximan na ponta esquerda. E o outro cara, Zé Ruela, que corre 98 no ataque. Pra quem gosta de correr, chega e babar assim no candado. Ai, que vontade de jogar. Mas é isso, tá, rapaziada? Na minha opinião, então, é um cara que vale a pena sim. Pois é. Deixa nos comentários se você escolheu fazer ou não essa feira. Tamo junto, não se quer nas redes sociais. Espero você que quiser fazer parte do grupo de trade lá. Se você fizer o cadastro hoje, vai ser adicionado amanhã. Tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho